No vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas de pontos turísticos para você visitar em Florença. Capital da encantadora toscana, Firenze ou Florença como você preferir, respira e inspira arte. A cidade é berço do renascimento e se você está programando a sua viagem para lá, hoje eu vou te dar 10 dicas que você não pode perder de pontos turísticos para visitar. Começando pela Basílica de Santa Maria del Fiori ou conhecida como a famosa Tuomo de Florença. Simplesmente absurda. Quando você está chegando ali por perto do Tuomo de Florença, você não imagina o que você vai ver na sua frente porque eu acho que nenhuma foto ou vídeo consegue demonstrar a beleza dessa catedral. Ela tem a fachada toda em mármore, rosa, verde e branco, o que diferencia ela de várias outras. Tem um estilo ali neogótico e o interior bem simples. A famosa Cúpula de Brunelleschi é um dos atrativos ali do Duomo. Vale muito a pena e você que não sabe um pouquinho da história de Brunelleschi e da Cúpula do Duomo, dá uma pesquisada porque essa cúpula foi feita durante muitos e muitos anos até chegar nesse processo aí, nesse formato todo que ela ficou. E naquela época não era nada fácil, até hoje, né? Não é nada fácil construir essa cúpula. E uma das experiências mais importantes ali é subir os 463 degraus pra chegar lá. É simplesmente emocionante e tem uma vista linda, linda de Florença. De frente pra Duomo você vai encontrar o Batistério. Vale muito a pena entrar no Batistério, ele tem um interior lindíssimo. O que chama a atenção também dele são as Portas do Paraíso, não são as originais, né? São as portas ali todas em bronze que ficam ali pro lado de fora também, que o pessoal para pra tirar bastante foto. Só que eu acho que vale muito a pena ali, que é de frente pra Duomo, você entrar no Batistério, fazer um tour guiado, principalmente a gente fez um tour guiado pelo Maurício, que explicou pra gente toda a história, né? Do Batistério, do Duomo, de toda Florença ali. Então é muito interessante fazer esse passeio, esse tour guiado. E aí você já faz ali um dois em um ao mesmo tempo. Se você não sabe por onde comprar esses passeios, que é super importante comprar esses passeios antes, eu vou deixar ali embaixo do post no blog, o Get Your Guide, que é por onde eu compro os meus ingressos quando eu viajo. Porque se você já tá ali, geralmente Florença, Firenze, é um destino ali que você vai ficar dois ou três dias, você tá na correria, então não compensa pegar a fila pra comprar, compensa você chegar e já entrar diretamente para as atrações. Número 3, Piazza della Signoria. Essa é uma das principais praças de Florença e também uma das mais lotadas, pelo menos na minha opinião. Lá o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o Palácio Vecchio, que hoje é a Prefeitura de Florença. Antigamente era a residência dos Médici, mas hoje ali é a Prefeitura de Florença. Logo ali na frente a gente vê a réplica da estátua de David Michelangelo. Ela é uma réplica porque ela já sofreu ali vários, eu diria, atentados, já tentaram martelar o pé dela, já tentaram fazer várias coisas, então eles deixaram somente a réplica ali na frente e eu vou falar daqui a pouquinho onde tá o verdadeiro David Michelangelo. E ali também tem a Fontana de Netuno. Logo ali na frente a gente vai encontrar a Lodja dei Lanzi, eu acho que é assim que se pronuncia, que é um espaço ali cheio de outras esculturas. A Galeria dos Ofícios, ela fica ali ao lado do Palácio Vecchio, então se você já tá ali na Piazza della Signoria vai ficar muito fácil você encontrar a galeria. Ela foi construída pra alojar ali alguns gabinetes administrativos ali, a pedido de um dos Médici de Florença, porém hoje ela é um dos museus mais completos do mundo. A sua coleção ali ela compreende várias obras aclamadas, dentre Michelangelo, Rafael, Da Vinci, Giotto, Botticelli, dentre outros mais ali, então vale super a pena a visita. Número 5, Galeria della Academia, ou Galeria da Academia. Se você tá procurando o David verdadeiro de Michelangelo, é na Galeria della Academia que você vai encontrar. E ele tá lá desde 1873. É a obra mais conhecida aí dentro dessa galeria, e se você faz questão de ver pessoalmente o David, apesar da réplica ser uma réplica e ser igual, vá até a Galeria della Academia pra ver ali o verdadeiro. Se você não faz questão, pode ser a réplica lá na Piazza della Signoria. Número 6, Ponte Vecchio, ou Ponte Velha. Ela é um dos cartões postais ali de Florencia, e você pode atravessar a ponte a pé, que é a coisa mais gostosa que isso. Ali hoje tem muitas lojas de ouro e prata, é super curioso, porque quando a gente vê aquelas fotos assim de fora, a gente vê a ponte ali ao fundo, a gente não imagina essas lojas de ouro lá, e quando você vai atravessar a ponte, é super interessante olhar, pra quem quiser comprar também tem muitas opções, é uma ponte inteira ali. Antigamente, se não me engano, era um açougues, era vendido carnes ali. E reza a lenda que foi a única ponte que Hitler poupou ali durante a Segunda Guerra Mundial, que ele não mandou destruir de tão bonita ali e diferente, hein, por que ela é. Número 7, Santa Croce, ou Santa Cruz. Gente, o caminho até chegar ali na Santa Croce, pra mim foi lindíssimo. Eu achei ali uma Florença diferente, uma Florença mais local, vi escolinhas, crianças chegando, pais levando as crianças, então eu achei super interessante, porque a Florença é uma cidade muito turística, então tem turistas na rua o dia inteirinho. E indo ali pra Santa Croce, eu achei uma Florença mais local, e super interessante de ver também. Ela é muito linda, bem parecida à fachada ali, as cores da fachada são bem parecidas com a do Omo, e dentro ali na igreja de atração principal, o que tem são nada mais, nada menos, do que os túmulos de Michelangelo, Maquiavel e Galileu, Galilei. Número 8, Palácio Pitch, ou Palácio Pitch. Era residência dos Médicis, e ali é um projeto de Brunelleschi, como uma obra ali grandiosa da época do Renascimento. Hoje ela abriga museus de diferentes segmentos e lindos jardins. Do lado esquerdo do Rio Arna, numa área mais elevada, você vai encontrar a Piazzala e Michelangelo. É uma subidinha a pé ali que cansa um pouco, não vou mentir, se vocês quiserem tem como ir de carro também, e deixar o carro lá, tem lugares para parar o carro, mas também vale a pena a subida a pé, eu fui a pé para conhecer os arredores, e eu acho super interessante sempre poder andar um pouco a pé para conhecer mais ali. E aí vocês têm que estar preparados para o pôr do sol mais lindo da vida de vocês. Digo o pôr do sol porque é um passeio que eu considero ali importante para fazer no final da tarde, então verifique aí que horas é o pôr do sol da época que você vai até Florença. Todo mundo fica lá esperando. Por esse momento a praça não tem nada de interessante para ver ou para conhecer. Tem um restaurante ali embaixo, que é legal também ficar sentado, tomando uma taça de vinho rosé, ou de vinho tinto, para assistir. E gente, é aquela coisa do sob o sol da Toscana mesmo, é um pôr do sol maravilhoso, eu nunca vi nada igual aquela golden hour caindo sobre você, te deixando maravilhoso, é muito lindo, sem contar que é a vista mais linda ali de Florença, né? Muitas das fotos tiradas ali são as fotos de cartão postal da cidade, então aproveite muito por esse fim de tarde nessa praça, curta o pôr do sol e faça várias fotos lindas. Ah, se possível, marque a hashtag viagem da semana também para eu poder ver as fotos de vocês por lá. Aproveitando, se vocês não me seguem no Insta, né? Demorou, me siga lá, é o arroba dairamosoficial, então podem me marcar nessas fotos de viagem aí, de dicas que vocês estão seguindo minhas, que eu vou ficar muito feliz de ver. Então vamos lá para a dica número 10. Eu não poderia deixar de falar desse lugar aqui, que para mim é um ponto turístico super importante para se conhecer em Florença, mas também é ali um ponto gastronômico da cidade, que é o Mercato Centrário ou Mercado Central. E lá vocês vão encontrar de tudo. No primeiro andar tem massas frescas, queijos, vinhos, frutas, fiorentinas, tem tudo ali fresquinho, né? De um mercado central para você que vai ficar mais tempo por ali e quiser comprar, então vale super a pena. Já no segundo andar são todos os restaurantes ali de mercadão, né? Ali típico, quem não ama o mercadão, eu amo, adoro em mercadão. Então tem, lá também serve a famosa bisteca la fiorentina. Meu marido provou, tem no vídeo, vou deixar aqui para vocês verem. E todos os pratos ali fiorentinos tem massas, tem pizzas, tem as carnes, tem tudo. Então para mim é um ponto turístico para conhecer e para você parar já para fazer um almoço ali. É super interessante. E dá para ir andando a pé até lá. Gente, aproveitando, para quem está indo para a Itália, o seguro obrigatório de viagem é obrigatório. E eu tenho o cupom de desconto para vocês, que é o viagem da semana 5. É só vocês colocarem lá na cotação pela Seguros Promo. Lá você pode cotar o seu seguro de viagem e ainda colocar meu cupom de desconto. E ainda se pagar no boleto tem mais desconto ainda. Ou seja, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link para vocês irem até lá e cotarem o seguro de viagem porque é super importante e é obrigatório na Itália. Todas essas informações estão lá no blog www.viagemdasemana.com Então se vocês precisarem imprimir esse roteiro para dar uma analisada ali e ver se é interessante para vocês que vão ficar dois dias, três dias, o que dá para fazer. Listem as prioridades. Então imprimam essa folha tem lá no blog e façam uma boa viagem que é o mais importante. Se você gostou desse vídeo deixe um like, se inscreva no canal clicando na minha foto aqui do lado e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!